É isso aí pessoal, quinta-feira 9 de julho de 2015, Santos, estou aqui num lugar chamado Casa da Frontaria Azulejada. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês porque tem esse nome, obviamente que você já consegue entender. Tá acontecendo aqui na cidade de Santos o Festival do Café, exatamente, você que gosta de tomar café, tem uma série de atrações acontecendo aqui na cidade de Santos, sobre o café. Vamos dar uma olhada aqui, tem uma feira, aqui um estande com coisas da cidade, tem muita gente aqui, inclusive está até o prefeito de Santos, as emissoras de televisão, vamos dar uma olhadinha aqui, pra gente ter uma ideia desse festival. Então, obviamente que não reflete somente o café, né? Tem muita coisa que reflete coisas da cidade de Santos, como bonde, fotos, lembrancinhas, olha que legal ali. Olha que legal. Então, é um festival que acontece nesse final de semana, aqui na Baixada Satissa, na cidade de Santos. E, tem bastante coisa aqui, artesanatos, tem quadros. Muita coisa alusiva à cidade de Santos, por exemplo, aqui a mureta, né? A famosa mureta de Santos estilizada. Ou seja, é uma feirinha, né? Que fizeram aqui na casa da frontaria azulejada, olha aqui os painéis fotográficos, sensacional, né? Fotos incríveis da cidade de Santos, transformadas em quadros que, com certeza, decoram bastante as casas, né? Vale a pena, porque, olha, são coisas alusivas. Pra que valorizar as coisas de fora, né? A gente tem que valorizar também as coisas de Santos. Vamos dar uma caminhada aqui. Olha só. Bacana, né? Várias paisagens de Santos, aqui. E alusivas a este Festival do Café, nesse final de semana, aqui no ano de 2015. Tem acontecido, de forma anual, né? E bastante coisas ligadas a Santos e a cidade. As emissoras de TV, jornais, estão aqui presentes. Bom, agora, aqui tem um espaço aqui pra eventos, que provavelmente vai ter música ao longo do dia. Então, a gente tem que mostrar, como eu sou aqui, um blog independente. É bom vocês também verem esse outro lado. Do lado de fora, e em todo o centro da cidade, tem acontecido eventos relacionados ao café. Aqui, por exemplo, do lado de fora, nós temos vários quiosques com degustação de café. E olha aqui o nosso bondinho. O bonde português da cidade do Porto, circulando aqui. E realmente também é mais uma grande atração pra quem vem até o Centro Histórico de Santos. Andar no bonde, olha, a bovida da eletricidade. Então, as pessoas podem vir aqui, experimentar um cafezinho. São vários estandes de empresas que comercializam café. Inclusive, pela internet. Então, aqui, olha, você vem, toma um cafezinho. E na faixa. Agora eu vou atravessar a rua aqui, pra mostrar pra vocês. As pessoas estão explicando também sobre o café e tudo mais. Vou mostrar pra vocês a casa da frontaria azulejada. Justamente onde a gente estava dentro. Ali. De azulejos portugueses. Essa. Onde também agora, hoje em dia, é palco para eventos. Também. Que é um lugar bem tradicional aqui da cidade de Santos. A casa da frontaria azulejada. É isso aí, pessoal. Falando um pouquinho de Santos. Falando sobre esse evento turístico. Da cidade. Que acontece. Nesse final de semana. Aqui na cidade de Santos. O Festival do Café. Lembrando que Santos, né. Foi. O Porto de Santos. Pelo Porto de Santos. Eram escoadas. As sacas de café. Que vinham do interior do estado de São Paulo. Pela estrada de ferro São Paulo do Railway. Desde 1867. E foi responsável por um grande crescimento da cidade. E também, claro. Pelo desenvolvimento do Brasil. O café em si. Mesmo a cidade. Nunca. Ter havido uma plantação de café. Mas o escoamento da produção. Foi muito importante. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Um pouquinho do café. Pra você. Um grande abraço. E até a próxima.